E chegou a hora da estreia a partir do programa de hoje. Teremos uma participação pra lá de especial aqui comigo no estúdio. Ele que é jornalista, escritor, apresentador do programa Papa Educativa na Rádio Educativa FM, além de um grande apreciador da arte, não só paranaense, mas nacional. E ele vem pra ampliar os nossos olhares, trazendo sempre uma novidade, um lançamento, dicas, e o que tem de mais relevante no cenário cultural do nosso estado. Eu tô falando do meu colega, Cristiano Castilho. Vem pra cá, Cris. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Giovana. Como a apresentação começa, eu fico até meio enrumecido aqui, né? Mas um prazer estar com você, com o pessoal do ID Paraná, pra gente levar um pouco mais de arte e cultura com foco especial na cultura paranaense. E, Cris, a gente vai começar com notícias muito boas, porque tem Bienal de Quadrinhos. Ah, que demais, né? Um dos eventos mais legais e queridos pelo público curitibano está de volta, viu? Depois de duas edições online durante a pandemia, a Bienal de Quadrinhos de Curitiba retorna à sua casa. A sétima edição do evento, que em 2018, veja só, reuniu 30 mil pessoas, acontece gratuitamente entre 7 e 10 de setembro no Muma, Museu Municipal de Arte, lá no Portão Cultural. Tem muitas novidades neste ano, viu, Gi? Coisas boas nos esperam aí. Ah, e uma novidade muito importante é que a curadoria é 100% feminina. Representativa, né? A curadoria deste ano, 100% feminina, tem muito a ver com o tema da Bienal. Resistências, existências, quadrinhos e corpos plurais. Mitita Quitani, proprietária da Itibã Comic Shop, Maria Clara Carneiro, pesquisadora e tradutora de quadrinhos, e Dandara Palankoff, tradutora e editora também, especializada em quadrinhos, prometem convidadas e convidados fundamentais para se discutir um tema que é de todos e de todas, né? E que agora é abordado pelo maior evento de quadrinhos do sul do Brasil. Tem algumas novidades por aí, já alguns nomes, mas mais pra frente a gente conta, tá bom? Isso aí. E tem também, claro, uma programação bem especial, porque foram cinco anos de saudade, né, Cris? É exatamente isso. Quase aí, meia década, exatamente meia década, né? É isso. Foram duas edições online, né? O evento teve que se readequar às novas linguagens. E a programação deste evento presencial segue com que o público está bem acostumado e sentiu falta nesses anos todos. palestras, debates, exposições, oficinas, sessões de autógrafos, feira, festas, que a gente gosta também, e duelos de HQ que vão movimentar a área interna e externa do Muma, que é um espaço muito legal, tem um granadão lindo por lá, né? E há duas curiosidades muito legais, Gi, que dão o tom deste evento. A homenageada da edição é a letrista Lilian Mitsunaga. Letrista é quem desenha os caracteres dos quadrinhos. Ela é responsável pelas edições brasileiras dos quadrinhos da Disney. Veja só, muito legal. E também o evento cultural, a Bienal de Quadrinhos, que mais atrai turistas para Curitiba. Esse levantamento foi feito no ano passado. Isso demonstra bastante a força e a importância da Bienal de Curitiba para a cidade. Então, lembra você, a Bienal está de volta entre 7 e 10 de setembro no Muma. Mais informações lá pelo site bienaldequadrinhos.com.br, na Rádio Educativa e certamente aqui também no ID Paraná. Exatamente. O pessoal também tem que ficar de olho, então, né, gente, no site, para ter todos os detalhes. E agora, Cris, a gente vai falar de uma notícia um pouco triste, gente, que surpreendeu muita gente, né? Mas temos que celebrar também, né, a carreira. E eu vou fazer um pouco de suspense para que você possa dar essa notícia, pessoal que está em casa. Pegou todo mundo desprevenido, né? A gente não esperava o fim da banda Mulamba. Tivemos essa notícia surpreendente na semana passada, bastante triste para a música paranaense e brasileira. Por que não, né? Depois de pouco mais de sete anos, a banda curitibana Mulamba anunciou o fim das atividades. Então, um momento muito importante para a gente lembrar dessa trajetória artística da banda Mulamba, não é? Ela lançou três álbuns, Mulamba, em 2018, que teve ótima repercussão de crítica e público, além de Mulamba ao vivo em estúdio, em 2021. E o mais recente, o último lançamento, será Só Os Ares, em 2022. A gente fica triste, mas a boa música permanece na rádio educativa e também na TV para naturismo. E nós continuamos a ouvir essas mulheres importantíssimas e talentosas. É, sempre para celebrar. Tem três álbuns aí, não é, gente? Com certeza, né? E por isso a gente vai terminar o programa de hoje, gente, com música que o Cris separou para a gente. Mas antes, eu quero agradecer a sua contribuição, viu, Cris? E te espero, claro, na semana que vem. Estreia, né, gente? Vai estar sempre aqui com a gente, o Cris. Combinado. Valeu, Gi. Um abraço a todos e a todas que estão ligadinhos aqui no ID. Semana que vem tem mais. Fica por aí.